Celton Quadros é roteirista, ator e diretor de teatro e audiovisual. No meio cênico é professor, preparador de elenco e artista circense. Formou-se em licenciatura em teatro e artes cênicas, atuação e direção. É criador da companhia de arte de rua Teatro no Buraco. Nos últimos anos também participou de curtas metragens locais e foi jurado do Santa Maria Vídeo e Cinema. Celton Quadros é nosso convidado para mediar o coloquio audiovisual e representatividade negra.